Prometo que não vou segurar vocês ou ficar sentado em cima do chope de cada um que depois vai ter uma confraternização. É sacanagem ser o último quando tem uma confraternização. E também o pessoal está segurando a plateia por causa dos brindes. Vocês podem falar que é esse comentário. Mas a ideia é trazer um pouco do olhar do Parque Tecnológico de Itaipu. É diferente dos integradores que tiveram aqui. Acho que o pessoal mostrando a maioria dos seus projetos, suas soluções, os seus produtos em si, nós vamos trazer o que a gente traz de inovação ou de força de trabalho ou apoio a vocês no olhar de desenvolvimento de soluções. Então, o Parque Tecnológico de Itaipu já tem um olhar de atuação frente a Itaipu há mais de 20 anos. E nos últimos 5, 7 anos para cá, a gente vem atuando junto ao público comum Brasil e até fora do Brasil, a gente tem alguns projetos, eu gostaria de trazer muito isso. E como comentaram agora aqui nesse meeting aqui, duas ações, armazenamento e capacitação de mão de obra, são duas das ações que a gente faz e eu acredito que a gente tem bons trabalhos e é isso que eu gostaria de mostrar para vocês aqui rapidamente. Mas vamos lá. Bom, meu nome é Thales, a gente comentou, Thales Gotlibian, eu sou de origem um pouco mais alemã e mesmo esse é um nome um pouco mais complexo. Eu sou engenheiro mecânico, mas estou adotorado na parte de combustão, então eu sou engenheiro de petróleo, fui petroleiro, fui petrobras uma época, mas acabei fugindo dessa linha de petróleo e partiu um pouco mais de energia renovável. Já atuo faz mais de 20 anos com pesquisa na área de desenvolvimento de energias renováveis. Trabalhei um pouco no Grupo Vale também, na parte de pesquisa principalmente de biogás e biodigestores. E hoje já atuo no PTI há mais de 11 anos, principalmente na parte de energias renováveis mesmo, de soluções aplicadas para energias renováveis. O Parque Tecnológico de Itaipu está situado de uma forma muito próxima à Itaipu, ele está dentro das instalações da Itaipu, é onde nós tínhamos as instalações do pessoal de barragens, o pessoal que construiu a barragem ficava alocado aqui e aqui também fica o Parque Tecnológico de Itaipu nesse olhar aqui. Além do Parque Tecnológico de Itaipu, aqui dentro nós temos algumas universidades e o nosso ecossistema como um todo. Então é uma instituição sem fins lucrativos, ela é uma instituição de apoio à Itaipu e também de apoio ao desenvolvimento de projetos sociais e projetos de inovação e também uma ICT, uma instituição de ciência e tecnologia apoiando algumas soluções e integrações Brasil afora. Aqui eu gostaria de mensurar algumas das ações ou dos centros de pesquisa que nós temos lá. Hoje nós temos aproximadamente 600 colaboradores dentro do Parque Tecnológico de Itaipu distribuindo mais ou menos nesses núcleos aqui. São núcleos de atuação. Eu vou explicar um pouco mais para vocês esse núcleo de gestão energética que atua basicamente com o olhar de energias inováveis. O nome não é energias inováveis porque a Itaipu também tem muitas soluções de diagnóstico e monitoramento interno. Então não é energia renovável dessa parte de automação. Então a gente tem um nome mais voltado para gestão energética. Mas lá nesse olhar de geração distribuída nós temos muitas ações na parte de... principalmente segurança cibernética. Então esse é um ponto interessante da atuação da rede, de atuação da energia. Nós temos essa parte de tecnologias de hidrogênio também, o olhar do hidrogênio verde aqui dentro. E nós temos o pessoal também de tecnologias aplicadas, que é o olhar de inteligência artificial. São ações que vêm voltadas. Além também do pessoal que usa essa parte de inteligência de gestão territorial. O pessoal comentou agora há pouco de plantas fotovoltaicas. além de ter elas, você precisa monitorar, diagnosticar toda a parte de OIM. E por tratamento de imagem, satelital, IA, o pessoal trabalha com isso aqui também dentro. Esses aqui são nossos parceiros. Hoje, então, projetos e parceiros que temos. Nós temos uma gama interessante de parceiros, que são financiadores de projetos. Nenhum projeto que está dentro do Parque Tecnologia de Itaipu é feito só por ser feito. Ele tem sempre um parceiro vinculado a ele. A maioria dos projetos, obviamente, vem da mantenedora, que é Itaipu. Mas temos muitos projetos que são com parceiros também do geral Brasil e também fora. O pessoal da China também é bem próximo da gente lá. E alguns dos olhares do ecossistema. O ecossistema que está lá dentro são empresas que estão situadas lá dentro do Parque Tecnologia de Itaipu. Então, é um dos olhares que temos lá. e que se aproximam da gente, principalmente para a formação de mão de obra capacitada. Querendo ou não, nós estamos no oeste do Paraná, perto do Paraguai, perto da Argentina. Então, nós só temos uma frente para olhar as outras frentes. É mais difícil de ter essa mão de obra tão capacitada. Esse aqui é o centro de gestão energética que eu represento aqui. Então, eu trouxe uma imagem um pouco ampla, só para mostrar mais ou menos como a gente atua em si. Nascemos fazendo soluções para Itaipu. Então, hoje nós temos mais de 25 soluções. Soluções de automação, diagnóstico, monitoramento, sistemas de monitoramento de transformadores, disjuntores e algo assim. Então, essa parte de automação e sistemas para dentro da Itaipu. E depois, crescemos desenvolvendo soluções para a parte de transmissão, distribuição e eficiência energética, muito trazendo o olhar de armazenamento de energia. Então, é o que a gente vem fazendo muito nesse olhar de armazenar energia e trazer essas soluções. Como que chegamos a esse ponto de desenvolvimento foi começando a trabalhar dentro da caixa da bateria. Então, começando a entender o que tem dentro dessa caixa preta e por que ela é tão complexa no olhar de operação e por que tem um custo tão elevado. Então, para isso, nós desenvolvemos um olhar de armazenamento. o que o armazenamento tem de disponibilidade, como ele vai atuar no setor de energia e a gente trouxe esse olhar de como o armazenamento vai impactar o olhar da transmissão energética. Então, é isso que a gente vem cultuando ou cultivando lá, desse olhar de... Principalmente nessa parte de novos modelos de mercado, esses novos modelos de negócio que a gente acredita que o pessoal muito comentou aqui, que o armazenamento vem trazendo. A pegada verde também, a parte da reciclagem, esse olhar de carbono neutro e também esse aumento de demanda por energia em áreas que hoje a gente vê que são deficitárias em energia, principalmente no setor rural. E, com isso, nós temos esse olhar de novas oportunidades. E... Opa! Fui para a frente aí. E trazemos o armazenador como a principal, digamos, vertente aí de trazer essas possibilidades para a gente, que é a previsibilidade de custo, produtos mais limpos e autonomia nas negociações e esse olhar de enxergar o armazenamento de energia. Eu sei que eu vim de uma... Em 70, eu sempre tenho que trazer um gráfico, obrigado a trazer gráfico, senão o pessoal tem que trazer algum paper, alguma coisa em algum lugar. Mas eu quis trazer esse aqui não no sentido de ficar mostrando algum artigo ou modelagem, eu só quis trazer essa previsão aqui de dois pontos. eu vou me ateir a dois pontos principais, que é o olhar da redução de custo de bateria, principalmente de lítio. E vocês falam, ah, mas isso aí é de gráfico. Isso aqui pode até estar no gráfico aqui, mas nós temos parceiros, principalmente em Assunção, no Paraguai, que tem nota fiscal emitida de quilowatt-hora menor que esse preço aqui e os chineses estão entregando para eles lá. Então, isso já é realidade, isso é muito bacana de ver o quanto as baterias têm reduzido de preço e trazendo maiores oportunidades. E outro olhar que a gente traz muito para nós é esse mercado estacionário, que é, poxa, mas você está falando em 100 a 150 gigawatts até 2030 de oportunidade estacionário. Mas eu queria trazer para vocês um outro olhar que todo mundo vem comentando aqui. Nós estamos aqui em 2024, em 2024 nós estamos falando aqui em 400 gigawatt de gigawatt-hora de bateria que está sendo colocado no mercado em mobilidade elétrica. Quando nós chegarmos em 2030, esses 400 gigawatt eles vão estar onde? Em algum lixo em algum lugar. O que eu faço com esses 400 gigawatt? Vocês têm ideia? Não, mas vai ser storage. É a segunda vida da bateria. O que você faz com essas outras baterias que tem aqui nesse mercado? E quando chegarmos em 2030, 2040, o que você faz com essas baterias que nós, com as experiências que temos na Itaipu, já conseguimos ver com o cenário Brasil de temperatura, um carro não está durando mais que cinco anos até chegar ao limite do BMS e bloquear. Então, essas baterias vão degradar e vão ter que ser reaplicadas. E são essas ações que a gente vem fazendo para trazer possibilidade ao mercado de baratear e tornar o capex da bateria um pouco melhor para apoiar todas essas ações que vocês vêm fazendo em principalmente instalação fotovoltaica ou eólica que a gente tem no Brasil. Então, nesse cenário, eu queria só mostrar mais ou menos o que a gente vem fazendo. Em 2010, nós começamos a se capacitar e formar aquilo que eu comentei no início, formação de mão de obra. Então, nós conseguimos, junto à FINEP e à própria Itaipu, desenvolver projetos com o pessoal da Europa em baterias. Que baterias? Baterias de níquel-sódio. Com qual intuito? O intuito é desenvolver capacidade humana, capital, intelectual e também toda a parte de propriedade intelectual em ações voltadas para armazenar energia por baterias. Por que o níquel e por que o sódio? Porque tem o maior fit ou maior adaptabilidade à operação em países tropicais. Ah, mas é mais caro, mais barato. Não era o nosso foco. O nosso foco é desenvolver a competência e também desenvolver a possibilidade de termos sistemas de armazenamento e capital humano capazes de poder desmistificar todo esse olhar do uso e da empregabilidade das baterias. Então, para isso, nós desenvolvemos esse olhar de soluções e hoje a gente já tem uma rota de desenvolvimento patente e tudo e, claro, esses produtos estão o quê? Em TRL4, que é o olhar da nossa instituição. A gente trabalha de TRL3 até TRL7, onde a FINEP também atua, tem o olhar do risco, da tecnologia, tudo, mas nós temos todo um capital humano que tem nesse olhar. E daqui para frente, eu queria mostrar mais ou menos o que a gente vem fazendo com essa ação. Vocês pararam nisso? Voltaram para a eletroquímica? Ficaram fazendo o quê? Com isso, a gente desenvolveu uma série de conteúdos, uma série de contextos que nos propiciam operar hoje no mercado desenvolvendo algumas soluções aplicadas já. É o que eu vou mostrar aqui um pouco na sequência. Qual o primeiro desafio que tivemos na sequência? Como é que eu faço o gerenciamento? O pessoal anteriormente falou assim, que é a preocupação de vocês? Eu entendo super bem, eu tenho uma bateria, eu não quero BMS porque eu quero ela muito barata. Então, eu coloco o quê? Eu coloco BMS aonde? Dentro do inversor. O inversor vai me controlar a bateria. Será que é correto isso? Então, esses pontos que a gente está aqui para ajudar, o PTI está para ajudar nesse cenário. Hoje, a gente faz o quê? Todo esse olhar de classificação de célula. Aqui tem vários modelos, vários tipos de célula. Nos deram esse background, ou nessa oportunidade de desenvolver o quê? BMSs nacionais que podem olhar para a bateria e entendê-la e levantar requisito. A maioria do pessoal aqui provavelmente tem formação de engenharia e sabe que um bom engenheiro é o que determina um bom requisito. Na hora que você consegue determinar bem o requisito, você consegue ter uma boa solução. O pessoal do Aço, que veio aqui falar, comentou muito isso. Você tem que ter o refino do requisito. E é isso que a gente vem buscando. Será que um BMS bem dimensionado, que custa algo em torno de 7% da bateria? Não é melhor do que você gastar uma fortuna num banco de bateria? E você conseguir gerenciar ele de uma forma melhor? Então, são inteligências que a gente tem que embarcar no meio. Então, com isso, a gente desenvolveu capacidade hoje de laboratórios e também produtos nesse olhar de BMS, tanto para níquel sódio, tanto para lítio, lítio de primeira vida, lítio de segunda vida. A gente vem fazendo essas ações. O que mais? Como a gente evoluiu? Então, dominando a bateria, dominando, entre aspas, desculpa a arrogância, mas dominando, conhecendo ela como em si, conhecendo o BMS, a gente partiu para outra etapa, como integrar uma solução e atender clientes. Então, a gente teve parcerias aí. Hoje, a gente tem algumas plantas, uma planta operando na Amazônia, com esse olhar de modularidade. Por quê? Porque muitas ações, principalmente quando a gente estava no governo anterior a esse, era um pouco mais militar. Então, a gente teve vários projetos de apoio a áreas isoladas que eram isentos de energia, não tinha energia. E lá também tem tribos ou pessoas de comunidade indígenas. E a gente levou soluções dessas soluções modulares. Por quê modulares? Faz logística de transporte. Normalmente, isso vai numa balsa, passa por vários rios, demora algo em torno de 40, 50 dias. E, se você comprar um banco de bateria comercial num container, não consegue transportar até lá. Então, a gente trabalhou nesse olhar de modularidade. Só conseguimos fazer isso por causa da experiência que a gente tem nesse olhar de desmistificar essa bateria e a parte do seu gerenciamento como um todo. Soluções também móveis de armazenamento com sódio. O pessoal comentou que mais residencial, baixa tensão. Então, soluções que a gente vem desenvolvendo e já aplicada hoje em clientes. Eu queria só mostrar o que a gente tem aqui. O tempo vai meio rápido aqui. Outros desafios que a gente vem atuando. integração de hibridização de sistema. Esse aqui é um sistema que a gente fez hoje estar numa subestação da CHESF, que é um banco de bateria de lítio e um banco de bateria de chumbo ácido. Ele tem o quê? Um MS fica na frente dele. A gente foi evoluindo na escala. Então, BMS entendemos, sabemos como é o requisito da bateria, como ela opera, primeira vida, segunda vida, químicas diferentes. Vamos para onde? MS. É um sistema um pouco à frente que é o quê? A gestão desse sistema todo. A subestação está pedindo o quê? Alta potência, alta tensão, corrente. Então, você consegue proteger a sua bateria à frente ao seu uso. Então, é um desses olhares. Esse é um projeto que acabou de ser entregue na Chesf, lá na subestação da Chesf. Eu tenho um exemplo. Mas também a gente vai fazendo todo esse olhar de classificação. A gente tem projeto dentro da NP também, para uma indústria de petróleo de Portugal, que é para uso de baterias de segunda vida com o olhar de aplicação em plataformas de petróleo para a parte de iluminação. O que é um custo muito baixo. Então, você tira do lixo uma oportunidade de um sistema de armazenamento para uma área até classificada. Então, são ações que a gente vem fazendo. Aprendemos isso com o tempo que a gente vem atuando dentro dessas baterias. Outro desafio que a gente se deparou é o desafio do hidrogênio. Então, veio uma onda e está essa onda muito grande do hidrogênio, mas sabemos que o hidrogênio tem as suas complexidades e tem os seus custos. Mas, ao mesmo tempo, a gente começou a atuar no olhar. Como a gente tem uma planta de hidrogênio, a gente começou a desenvolver o quê? Insumos para plantas de hidrogênio que tragam um pouco mais a eficiência para a produção de hidrogênio. Então, dentro de uma planta de hidrogênio, a gente tem aqui o olhar dessa eletrônica de potência, algo em torno de 28% do custo energético é da eletrônica de potência. A gente está trabalhando com um conversor multiportas, trabalhando tudo em CC, trazendo eficiência para a energia renovável para a produção do hidrogênio e conseguindo reduzir de 3% a 4% todo esse processo. Esse conversor aí patente nossa, claro, os chineses já estão com ele, com a gente juntos também, então, eles sempre dominam tudo nessa parte, mas a gente desenvolveu interno com a competência que a gente desenvolveu lá inicialmente no BMS. Hoje, a gente faz conversor multiportas para planta de hidrogênio, esse é de 15 kW, vai ser escalável a 100 kW para pegar módulos de eletroizadores, só um exemplo. Outra solução que a gente tem, então, a gente fez algumas soluções de integração em sistemas híbridos, híbrido de bateria primeira vida com bateria nova, híbrido de bateria de uma química A com a química B e também a gente tem um desafio, isso aqui é um P&D com a Celeste, até o pessoal que estava aí da Celeste, que é o que? É um sistema híbrido de bateria com eletrólise, com hidrogênio. Então, a gente também vai instalar numa subestação até ali mais por oeste de Santa Catarina, vai ser instalado esse sistema, é um container também. É óbvio que a parte de hidrogênio é o salzinho, porque hidrogênio custa muito caro, então, tudo que você vai fazer de hidrogênio tem que sempre pensar muito nos tamanhos, mas é um sistema de despacho programado que vai dar uma sobrevida aqui na subestação com energia renovável. Então, é com esse olhar, é um case de teste que dali a gente pode escalar para operações maiores. Só para não fugir muito do tempo, eu falei muito do P&D, além disso, a gente tem um olhar de serviços dentro do Parque Tecnológico de Itaipu, eu não comentei muito da parte de serviços, mas um dos serviços carro-chefes nossos, a gente tem um dos maiores RTDS, o maior RTDS da América Latina, que é o quê? É um supercomputador que apoia nessa entrada, principalmente de você que quer fazer um projeto de uma grande planta solar, a partir de sistemas de proteção, a partir de sistema de remuneração, você joga os modelos para dentro e a gente consegue ter resultados interessantes desse olhar da implementação de uma grande planta eólica e solar e também para os sistemas de transformadores ou de subestações, a gente aplica ele muito para o setor elétrico, é só um exemplo que também a gente tem lá instalado que pode servir para vocês aí. Eu estou no final do tempo, era mais isso que eu queria falar, então meu nome é Thales, eu convido todos a visitarem o Parque Tecnológico de Itaipu, lá nós temos a Itaipu, tem as cataratas, tem nós do parque, tem o Paraguai também que chama mais atenção, vocês podem ir para tudo lá, mas tirem um tempinho para passar com a gente lá também. Obrigado.